Quando eu me coloco nesse estado de abertura, quando eu enxergo essas mulheres nesse estado de abertura e de vulnerabilidade, eu consigo me ver de uma forma mais profunda. É revisitar esse lugar da nossa essência, da nossa mulher selvagem, da nossa força. Trazendo a chama da verdade, a chama da coragem, a chama do amor. Durante a imersão das flores, a gente faz muitos rituais com todos os elementos da natureza. A gente tem muitas flores, a gente tem muitas ervas, a gente tem o fogo que nos aquece, a gente tem as águas que nos ajudam a levar as nossas emoções e a nos banhar. A gente tem um centro, é uma tenda de cura, onde a gente se conecta com o nosso espírito e a gente tem muito acolhimento, a gente tem uma comida gostosa e quentinha e a gente tem muito colo, muito amor e muita troca. Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Maria, ô África, vem cá, nos ajuda. A gente trabalha com muitas feituras, a gente trabalha com as ervas, com as medicinas, a gente reconhece essas medicinas, a gente reconhece a nossa força e a nossa capacidade de ritualizar a nossa vida e a gente abre esse canal para resgatar essa capacidade de ritualizar e levar isso para a nossa vida cotidiana. Eu sinto que é muito importante a gente saber como se conectar com a gente a partir dessas ativações que a gente vive aqui. Então o nosso ventre, que é a nossa caixa de memórias, que guarda as memórias de todas as nossas ancestrais e de todas as mulheres que somos e estamos, ele conta para a gente qual é o caminho para apropriar a nossa cura. A imersão das flores é para todas as mulheres, independente da idade, da sua busca, do seu caminho espiritual. Se você já iniciou ou não o seu despertar, é um convite para iniciar ou para dar continuidade no seu despertar. Eu sempre falo que o despertar espiritual e principalmente o despertar para o seu sagrado, para a sua mulher, para o seu interior, é um caminho sem volta e sem fim. Então a imersão das flores é para todas as mulheres que querem se abrir, que querem se entregar para se conhecer mais e para entrar cada vez mais profundo no seu caminho de cura e de autoconhecimento. Ela te traz um resgate da sua capacidade de se comunicar com as suas divindades, com a sua essência, com a sua força espiritual, com as suas mulheres. Ela te traz a capacidade de se comunicar com a natureza e, portanto, com a sua própria natureza. Ela te traz a sua capacidade de se libertar das suas crenças e dos seus julgamentos e se abrir para o novo, se abrir para o mistério, se abrir para a sua vida, para a sua essência. Salve a materialização do seu, dos nossos sonhos! Que o circo se abra, mas não se feche que o amor da deusa esteja entre nós Feliz encontro, feliz despedida, feliz reencontro, irmãs E 176, feliz despedida, feliz dos meus filhos E 176, feliz que você grante Queenイチ多ou mais profundo e feliz que você tem